Pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É o Sandro aqui do canal Conceito Digital. Quero agradecer a todos que nesses dias a gente começou um trabalho muito forte, pesquisando, fazendo um varrido na internet para procurar os melhores sites que a gente pode investir pequenos valores e fazer um lucro significante que pode gerar, de repente, uma renda extra para você. Não são sites, que eu vou dizer para você, que vão durar a vida inteira. Não aconselho você a querer investir muito em dinheiro, muitos bitcoins. Aconselho você a trabalhar com uma margem mediana em todos os sites, investindo aí o mesmo valor, distribuindo mais o teu bitcoin. E aí você tem mais possibilidade de acertar, por causa da lei da probabilidade. Você está atirando em vários lugares e a gente vai acertar com certeza em alguma dessas empresas, ganhando um valor significativo muito bom. Muito bom mesmo. Então, já falei bastante para vocês aqui da InvestBitcoin, a Invest4Bitcoin, esse site maravilhoso, com todos os itens de segurança, de quanto esses caras investiram para que esses sites estejam no ar. Não é qualquer administrador, qualquer investidor, que iria investir em uma plataforma tão cara para durar 10, 15 dias, que é o que tem aparecido aí no mercado. empresas que não duram nem 4 dias, no caso da FoxBits. Não durou nem 4 dias, um golpe mesmo aí em 2017. Graças a Deus que muita gente investiu pouquinhos valores e o cara acabou só se queimando no mercado. Mas está aqui ó, presa, a gente já pesquisou aqui junto com o Amilton, esse grande amigo meu, esse grande parceiro que tem falado aí junto com a gente. Uma pessoa que tem aí uma gama experiência de pesquisa de site, dá um scan no site, né? E tem ensinado aí alguns truques, tem ensinado alguns truques aí. E com esses truques eu até quero passar para vocês aí, né? Algumas dicas que o Amilton deu para nós, de como você dá um scan no site. Depois a gente vai fazer um vídeo só para isso, tá? Eu achei muito interessante. A gente vem aqui dar um scan aqui no site. E a gente consegue saber quantos servidores esse site está hospedado, né? Esse site aqui da Invest4Bitcoins, eles têm o seu próprio servidor. Eles vendem domínio, tem servidor também. Vendem serviços na internet. Estilo Wall, né? O Wall é um também produto virtual que vende hospedagem, construção de site, domínios. A empresa que gerencia, que criou a InvestBitcoin e o Asset Finance também, eles têm aí uns seis servidores no mundo inteiro, pegando aí o mundo inteiro com grande estabilidade nos sites deles. Então aí essa é a diferença. E você dá um scan aí no ScanDrive, você já vê que as informações batem, né? Com os donos, lugares, mostram os servidores, né? Não vou dizer todo o tempo que já está nove anos no mercado, porque de repente pode estar nove anos em projeto e ser registrado agora, né? Então eu sei que há já vídeos na internet aí de dois anos, três anos, mas sem link de cadastro, porque era só um projeto, né? Era somente uma construção de um projeto. E agora o Bitcoin também, Bitcoin aí nas alturas, né? Subindo e descendo que nem um doido. Então isso gera muita oportunidade, né? Gera mais oportunidade. Assim quando o mercado fica especulativo demais, é nessa hora que surgem as oportunidades para investir nos nossos Bitcoins, tá certo? Olha, investe quatro Bitcoins a partir de um dólar, gente, tá certo? A partir de um dólar, você já vem aqui e faz o seu depósito, você vai escolher aqui, é... Você vai escolher o tipo de plano que você quer, né? Das horas, eles pagam por hora. É... Eles vão investir o seu dinheiro na melhor hora, porque eu investi aqui ontem nove horas da manhã e meu investimento foi ativado 17 horas, porque foi a melhor hora que o mercado da Invest4Bitcoin achou para operar com meus Bitcoins, né? Então aqui tem os planos, né? Planos de 15% a 20% por 7 horas. Por que 20%? Se você deixar o teu dinheiro passar... Deixar os teus Bitcoins aqui passar de 7 horas, você ganha 20% a cada hora. Se você deixar só nos 7 horas, vai ganhar 15% cada hora do teu investimento. A partir de um dólar até dois mil dólares, você pode investir aqui, todos os planos, tá? Você vai só escolher o teu horário, os horários maiores, ó. É... Quanto mais tempo você tem de horário, né? Quanto mais tempo de horário você tem, menor é os ganhos. Por causa do mercado de risco, pra eles, né? Pra eles, quanto mais tempo eles tiverem o teu dinheiro, eles conseguem te pagar um valor mais sustentável, né? De 6% a 10%. E aí, de 4% a 8%, né? Mas também, por coincidência, ó. 650% em três dias. O Hamilton já investiu aqui em todos, né? Já ganhou aí quase 200 dólares. Tá pra ganhar 200 dólares aí nessa semana. Só aqui no site da Investe4Bitcoins. Então, olha aqui, ó. 650% em três dias. 5.600 após 15 dias. Então, você que põe a tua conta em risco aí. Aqui, ó, eu tô investindo aqui nos 7 horas, tá certo? No máximo aqui, 20 horas. É o que eu tô investindo, jogando, reinvestindo e montando aqui as estratégias, né? Já na visão geral aqui, eu já investi... Foi lá uns... 30 dólares, né? Já tô aqui no lucro, ó. Tô com 53 dólares. E tô com 23 dólares aqui. E tô pra terminar, né? Um investimento de 20 horas. É lá pro... Uma hora da tarde, termino. Aqui, provavelmente, vai dobrar, né? Vai dobrar meu investimento. Vou ficar aqui quase 100. E aí, eu vou fazer mais uma... Uma jogada aqui. Já pedi saque, dois saques. Né? Já pedi os saques. É... Vamos ver aqui se aparece a lista de histórico de depósito e histórico de retirado. Tá vendo? Fiz aqui dois saques. Já caí na minha carteira. O Amil também fez vários saques também. Já caí na carteira dele também. Não vou aqui pra não... Abri meu... Não vou pedir para não pesar aqui no... No computador. Vou travar ele aqui. Mas tá aqui, ó. Pedi um saque de 5 dólares. Recebi. Pedi um saque de 4,48. Recebi. Se eu pedi outro também. O Amil já pediu também. Tá pedindo. Tudo normal. Né? Tem... Hoje tá completando aí 8... 8 a 9 dias de vida. O site. Então, ele não iria investir em tantos servidores. Pra ficar 15 dias só. Entendeu? Então, em... Em prazo de pouco tempo, a gente pode ganhar um dinheiro aqui nesse site. Tá? Com o mesmo sistema, ó. Vou deixar aí depois. Auto Bitcoin Build. Muito bacana esse site. Tá? É... Um achado também. Do mesmo sistema de depósito. Tá certo? Ó, pra você ver. Que são os mesmos criadores, mas com lugares diferentes. Né? Com pessoas... Os administradores diferentes, né? Como se fossem várias empresas na internet. Com pessoas diferentes administrando cada site. Tá? Aqui tem um administrativo. Você pode falar aqui no... Fale conosco. Eles vão te responder. Né? A gente já falou com eles. Aqui também. É... O mesmo sistema de investimento. Né? O mesmo sistema de investimento. É... Pagam aqui. A partir de um... A partir de um dólar. Paga 26% a hora. Só que é 11 horas. Tá certo? 11 horas. O site também pagando. Muito bacana, gente. Servidores. Também com 3, 4 servidores. Né? Você vê que os caras tão... Com a plataforma pronta também. Tem... 4, 5... 4 dias de vida. Nesse site aqui. 4 dias de vida. Os caras não iam montar uma estrutura dessa aqui pra ficar menos de 15 dias. Tá certo? E aqui vem outro, ó. O... O... O Bill Harney aqui, né? Bill Hollen. Bill Hollen. Eles trabalham com... Com energia... Bioenergia. Né? É aqui eles investem em bioenergia. Do mesmo jeito, gente. Ó. Do mesmo jeito também. Os depósitos a partir de um dólar. Tá certo investir 5 dólares aqui. Tá vendo, ó. Já tô com... Porque é 11 horas. É... Aqui vão ver quantas horas é. 11 horas, ó. Então eu investi aqui 5 dólares. Já tô com o investimento já garantido. E já tô partindo agora pro meu lucro. Tá certo? Já tô partindo pro meu lucro também. E aqui que você faz o investimento, ó. No investe, ó. Investimentos. Aí eu vou utilizar o cadastro. Tudo igual. Cadastro é tudo igual. Aí eu pedi e-mail. Telefone. O nome e a carteira de Bitcoin. Tá certo? A carteira de Bitcoin. E aí você... Isso mesmo, ó. Então tá aqui, ó. Você vem e clica em cima do qual plano você quer, né? Isso é de 11 horas. Olha lá. Make Depósito. Quando você clicar em Make Depósito, olha pra você ver que... Que show que é? É dos mesmos administradores com empresas diferentes e também com administradores diferentes. Dos mesmos criadores. Do primeiro site foi o A7. A7. A7 investimento. Então já abre o site pra gente tirar dúvida lá. Né? Que é o mais antigo aí no mercado. Tá aqui. É... Ó, da mesma forma os planos, ó. Né? Da mesma forma. De 1 a 10 mil dólar. Os planos vêm de 20 horas, 40 horas, 60 horas, né? 2 horas, 3 horas, 6 horas e 11 horas. Tá? Tão fazendo aqui isso de 11 horas. Você pode pagar em Perfect Money, Paypal ou no teu próprio balanço você reinveste o teu ganho, tá? E começa de novo. A partir de 1 dólar, gente. Vem aqui e distribui o teu dólar aqui. E começa a brincar aqui com a gente que você vai ganhar uns bitcoins aí rapidamente, tá? E aí eu tenho aqui um investimento um pouquinho mais pesado. Mas você pode se capitalizar pra investir comigo na Sarkoin. Que é a moeda que tá valendo hoje R$ 0,08. Ela está agora pra entrar na plataforma Yubit. A maior concorrente da Poloniex. Esta moeda vai entrar na plataforma Yubit. E logo, logo vai entrar na Poloniex. Com certeza. Porque a Yubit, ela é uma das maiores plataformas. Tá certo? Além de ela estar na Bitrex. Ela tá indo agora pra Yubit. A Tecmund, né? Também ela tá aí surgindo aí uma especulação de que ela também tá sendo parceira da moeda, investidor da moeda Sarkoin. E mais um banco vai tá agora investindo e sendo aí parceiro também da Sarkoin. Tá? Vou deixar meu link abaixo pra você se cadastrar. E o investimento aqui, gente, é a partir de R$ 75, você se torna um distribuidor dessa moeda. E você vai ganhar porcentagens até o 40º nível. Uma distribuição dessa moeda fantástica pra você ter um negócio pro resto da tua vida. Tá certo? E aqui nós vamos nos capitalizar, ganhar muitos Bitcoins se você vir comigo nessa estratégia. Tá certo? Se vir comigo nessa estratégia. E logo, logo vou apresentar pra vocês a Bravo Capital. Bravo Capital. Eles têm aqui robô de trade que opera na plataforma XP. É um grupo arco investimento. Eles têm aqui os robôs da MKL5, né? MKL5. São robôs que operam dentro das bolsas de valores. Tá certo? São robôs que operam dentro das bolsas de valores. Você mesmo vai administrar lá o teu robô. Você mesmo. Eles mesmos vão te ajudar a você... Como você vai gerir esse negócio na internet. São vários planos. O robô está dando aí uma porcentagem de 98%. Já de lucro aí dentro do mercado. Vamos ver aqui. Os robôs investidores. Então tá aqui os robôs. Criaram uma conta... Primeiro passo aqui é criar uma conta na XP Investimento. Criar uma conta no... 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 No MQL, né? MQL. MQL. Talvez tenha um nome diferente pra pronunciar. Mas eu já trabalhei com esse tipo de plataforma. E também pode criar uma conta na XM Forex. É muito conhecida a XM Forex. E aí você vai criar uma conta aqui E eles vão pegar esse dinheiro teu de investimento E vão investir aqui dentro E você vai obter esses lucros aqui Os lucros deles aqui esses dias Foi de 97%, 94%, 100%, 98%, 93% Risco e lucro De 1 para 2, de 1 para 2 E aqui o máximo e o mínimo de investimento Vou estar falando para vocês aqui Um pouco mais sobre a Bravo Bitcoins São sites com um pouquinho mais de investimento E depois quem tiver interesse Pode falar comigo aí no privado Tá certo? Então fica aí a grande dica dos sites Pagando tudo certinho Como já falei com vocês Aqui dei as dicas Você que está ligado no canal Conceito Digital E dizer que quando chegarmos aqui Uns 20 cadastros ativos 20 cadastros ativos aqui Neste sites Eu quero Eu quero 20 cadastros ativos Qual deles primeiro chegar aqui Eu quero sortear aquela camiseta E mandar entregar aí para você E onde você mora Uma camiseta personalizada Do Bitcoin para você Andar e para você Mostrar aí o teu negócio na internet Tá certo? Um abraço para você Muito obrigado Por você estar comigo até agora Assistindo este vídeo E um abraço Sucesso nos teus investimentos Tchau Tchau